Carvalho Marques Gilberto de Carvalho Marques Você é filho de pescadores? Filho e neto E como é que é a vida aqui em Búzios? Eu posso falar pra você 100%, maravilhosa Você trabalha em pesca também? Sim, com pesca E ainda existe realmente a economia da pesca aqui em Búzios ou diminuiu muito? Muito, vou falar 70% Por que? Por falta de investimento federal Você não acha que o turismo roubou a mão de obra, a intenção dos Búziosianos de pescar? Nós tivemos que sair um pouco, né? Final de semana, turismo, dia de semana justamente por falta desse investimento E como é que era Búzios na tua infância? Tem nem palavra, tô todo arrepiado aqui, emocionado Não tem palavra pra falar Melhor coisa do mundo Isso aqui, ó Peixe à vontade A nossa agricultura 50% era própria nossa Criada dentro do nosso quintal Era tudo, não posso nem falar Só me arrepiai só essa pergunta que você fez E na tua infância, a educação, saúde, eram boas aqui ou eram muito referentes a Cabo Frio? É referente a Cabo Frio, só que nós só tínhamos uma opção aqui Na minha época, né? Há 40 anos atrás Porque nós só tínhamos até a quarta série daqui Aí nós tínhamos que nos deslocar depois de terminar aqui, que era só um colégio estadual Pra ir pra Cabo Frio de ônibus, que era precário Pra poder estudar em Cabo Frio, pra completar o ensino E na saúde, quando ficava doente? Ah, eram as senhoras com as suas ervas medicinais que coravam a gente As parteiras, inclusive eu fui, meu pato foi de parteira Ah é? Nasceu de parteira? Parteira Afinal da dona Dota E melhorou depois da emancipação? Olha, eu não tenho o que reclamar não Não vou entrar no lado da política Porque infelizmente nós estamos carentes de políticos, né? Bons Mas melhorou muito Melhorou muito Você acha que o Mirinho, por exemplo, foi o primeiro prefeito Ele deu uma estrutura pra Buzos mais de uma cidade Em vez de ser uma vila, uma aldeia de pescadores? Não, o Mirinho até que continuou um pouco, ainda continua Só que eu votei duas vezes o Mirinho, não vou mentir Não, não, mas eu estou dizendo Ele como prefeito, primeiro prefeito na emancipação Ele deu uma cara pra Buzos de cidade Deu, mas nós como nativos aqui, pescadores Nós de lá pra cá conversamos com ele Tentamos manter esse lado A cultura, né? Os pescadores, tudo Pra não deixar o turismo vir forte demais pra gente Pra não estragar a nossa cidade Mas aí melhorou a qualidade de vida aqui? Com hospital, escola? É, hospital, posto médico, família Escola, isso tudo melhorou E muito Porque nós não tínhamos, né? Era só uma escola Então melhorou muito isso aqui em Buzos Mirinho, deram continuidade Pararam um pouco, né? Mas agora Tá bem melhor Meu filho terminou aqui o estudo dele, tudo Hoje teus filhos têm melhores condições de estudos do que... Tem, já terminou o ensino médio Terminou tudo, vai fazer uma faculdade Tá bom, tá bom Na tua época? Nada Era a quarta série aqui Tem que ir pra Cabo Frio Enfrentar um ônibus só E mais nada Valeu, obrigado Falou, campeão Posso usar a tua entrevista na internet? Pode Ô, você é nosso